E agora vamos cantar uma canção que se chama Embarcadice, que é uma canção que para nós tem a ver com Coimbra, até porque viemos aqui há uns tempos atrás ao programa do Fausto Silva, que está aqui mais que ele, aos Santos da Casa, e estivemos a fazer um arranjo especial dessa canção só para ir lá tocar, e vamos recuperar o solo incrível que o Pedro se lembrou de inventar. Que é no fim, chama-se Embarcadice e vai assim. Que é, eu já quero sair, Vires pra curtir. Que é, eu já quero sair, Vires pra curtir. Vires pra curtir. Não olhes mais pra mim Vai pra tua terra Não olhes mais pra mim Não olhes mais pra mim Não olhes mais pra mim Porque os teus olhos tão lindos Os olhos tão lindos Os teus olhos tão lindos Vão mais pra mim Não olhes 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 mais pra mim Vai pra tua terra Não olhes mais pra mim Não olhes mais pra mim Não olhes mais pra mim Há! Incrível!